Eu sou a Minnie E eu sou o Gui Rodrigues E hoje a gente vai fazer um desafio muito legal Isso aí galera Gente, ainda não vai contar porque vocês precisam antes de começar o vídeo deixar o seu me like, não é? É verdade, porque tem muita gente aí que não dá me like não, né? Tem que se inscrever no canal, se inscrever nos comentários se vocês querem mais desafios Então, bora pra diversão Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, nós vamos colorir com três cores Mas são dois do Minecraft Só que são desafios que a gente ainda não sabe É a produção que vai falar Então, bora pra começar Vocês vão ter que escolher três cores para o amigo Ah, então eu vou escolher cinza, marrom, preto Aqui, então não pra tu Não, não pode Ah, então eu vou escolher também aqui, ó Cinza, marrom, preto Ah, por que você vai escolher também? Porque eu vou escolher essas coisas horríveis também Ah, e o que que tem? Eu não posso, né? Eu não gosto de todo marrom? Menos cinza, marrom e preto Ah, isso não é justo, produtor Então, o tempo que você coloca aqui, hein? Foi um equívoco Foi um equívoco Vai escolhe bem coloridinho pro amiguinho Posso escolher? Sim Bem coloridinho Coisa boa, tá bom? Aqui, ó Vou colocar umas cores que não tem nada a ver uma com a outra Tá bom Eu vou pegar agora pra meu amiguinho Eu vou escolher essas três cores aqui Oh, mas produção Isso aqui é marrom Não é nada, isso é marrom É marrom, sim Então Vamos para o primeiro desenho Primeiro desenho vai ser esse aqui Que não tem o nome Vocês devem saber Ai, meu Deus do céu Vocês terão Vocês terão Um minuto para pintar Com as três cores Produção, é muito pouco tempo por minuto, não vale É verdade, tem que ser um minuto e meio Sim Pra gente demonstrar os dons artísticos Tá bom Então, no máximo, um minuto e meio O último vídeo não foi dons artísticos, não Você fez o arco Fica quietinho, meu amor Vamos começar, então Em três, dois, um E... Começou! Não É muito pouco tempo, minuto e meio É verdade Meu pai, meu Deus Sim, fica feia Olha o que eu tenho O que? A cor da minha Tá bonitinha Gente O que? Meu, gente, o olho do bicho tá vermelho dele Olha a cor da feia dele O que você sabe que você tá tentando fazer Bonitinho? Mas tá bonitinho Mas tá bonitinho Só que tá feio Tá Mas é melhor o seu look Tem que fazer a cabeça Vou pintar tudo assim, gente Que é mais rápido, sabe? Mas se sobrar tempo Eu vou pintar tudo direitinho A perna vai ser azul E você? Meu Deus Coisa fria É um flipper que existe de leva Ele é um flipper de fogo Do lava Ah, tá É uma cor de festa É um flipper de festa Não Sabe o que é que ele fez isso aí? É bem feliz Só é o que a gente pode Se ele falou que a gente Eu vou pintar azul Dez segundos Não, 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 não Cabe nem usar moda Tem que usar as três cores Tem que usar as duas cores Não vai vir nada Tem que usar as duas cores Mãos para cima Foi uma parte Foi só uma Eu disse mãos para cima Então Mostrando os desenhos Eu usei o rosa Num ponto aqui embaixo Porque eu não sabia Que era para usar Produção Você não me avisou Produção Mas é óbvio Erro seu Cadê o rosa? Meu Deus Tá falando do negócio Ok Então Na próxima Partida Vocês sabem que Tem que usar as três cores Sempre Em todas as partidas Do canal Ok E lembrando que Vocês Além de usar as três cores Quando acabar o tempo E eu falar Mãos para cima Não pode continuar pintando Senão é desclassificado também É, Mili Aí o adversário que ganha Ok Então Os dois Então empatados Você não sabia que tinha que usar as três cores E ela não sabia que tinha que colocar as mãos para cima Então Vamos mostrar Os dois desenhos Por favor Colocamos para frente Ele é um creeper de fogo E o meu é um creeper Um creeper de festa Que é bem mais feliz O seu é o oposto De felicidade O meu ele é Ele é todo poderoso Olha aqui como é que ele E o meu é todo alegre Feliz Muito bonito E ele é todo feio Ah Olha esse negócio feio Tem nem rosa no desenho Só um pompa ali É Considerando que a Mili Usou bem colorido lá Fez os quadradinhos É lógico Então agora vamos para o próximo desafio O próximo desenho será É É Essa pessoa aqui Que eu não sei também qual o nome que é Produção Você não sabe muito de Minecraft Pegar o meio Pé Pegar o meio Então a gente já pode escolher para o adversário Não Então Vocês acabaram de receber um papel na mão E vocês vão ter que de alguma maneira Da maneira que vocês quiserem Vocês vão copiar Desenhar esse desenho E pintar Pintar? Podem copiar de qualquer maneira que quiserem esse desenho Vocês vão ter dois minutos Meu Deus Vai ser um pouquinho de tempo a mais Porque existe um pouco mais de trabalho Ok? Então Pode usar a técnica que quiserem Para copiar Ah não Produção Produção Ah não Isso é injusto Isso é injusto Você pode usar outra técnica Não Mas aí Ela vai copiar igual Era melhor copiar do lado Pode usar a técnica que quiserem Ok? Pode Pode Não vai empatar Porque vocês vão desenhar e colorir Tá Então Vamos começar E o temporizador Em 3, 2, 1 E começou 2 minutos Não pode colorir com uma 1 Né Pode? Pode colorir com as cores que vocês quiserem O desenho mais perfeito Que mais ficar perfeito É o que vai ganhar Meu Deus Tá torto a cabeça do negócio Não, não É o meu É o que você acha que é torto Você acha que é torto Não Só acha assim Você tá certinho? Eu tá Você acha assim? Lógico esse negócio Você tá com o pelo por cima? Mais ou menos Tá bom Mais ou menos Outro Agora eu já vou Colorir Né? Eu já tô desenhando Colorindo Eu já vou colorindo Cadê? Obrigado Não pode Não pode Você precisa Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Consegue gritar ele? Nó Nó Você tá pegando tudo bem também? Você pegou o meu? Olha isso Minha perna, meu Cinco segundos Acabou o tempo, o mouse pra cima Algum problema aí? Nenhum, porque minhas cores estão totalmente certas As cores delas estão todas erradas E é isso aí Produção, olha Mostrando os desenhos, por favor O desenho que mais se aproximar do original É o que vai ficar valendo Então, considerando aí O desenho em si Sem a pintura Fica paradinho, por favor Mili Os dois copiaram muito bem Muito bem, né? É, mas aí Considerando a pintura O Gui realmente Pintou muito mais do que a Mili A Mili deixou Ela deixou muitos traços em branco, né? Ficou bastante branco o desenho Então, considerando Essa pontuação de hoje Vai para o Gui Pra mim Não, mas não apareceu Como é de setinha O traço Não tem de topo do topo Olha isso, gente Olha esse negócio Olha esse negócio Tudo torto Ficou bastante branco Ficou muito branco Titanic Tá gravando? Então agora vamos começar Vamos, tava gravando Oi Oi O próximo desenho então Olha que lindo o desenho Vai ser Um cachorro, um gorro Uma vaca É um cachorro, é um lobo Produção É um cachorro, produção Olha que lindo O próximo desafio O próximo desafio Vocês vão usar três cores Sim, pra pintar ele Não vai ser por cima, né? Não vai ser copiado Vai ser simplesmente Mentalizado Já pode me devolver os desenhos Já mentalizaram o desenho O que? Me dá, me devolve o desenho Não entendi Mentalizado Agora vocês vão desenhar O desenho idêntico Que bom que eu sei de Minecraft, gente Fone a beijo pra você E fone a rosa pra você Pega aí A cabeça já é minha Vocês terão Dois minutos Para fazer Esse desenho Começou em Três, dois e um E Já Então, gente Não faço o medo Como desenhar isso Sabe? Então Fazer sobre a Deus Sim, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Então, gente Eu não sei como eu faço Desenhar isso Mas é a vida, né? Mas é a vida, né? Ai, gente Ai, gente Que medo Que medo Que medo Que medo Você tá focando de mim, é? Não Ela tá focando de mim, gente Ela tá olhando Eu já fiz o meu desenho Produção, isso não pode Produção Pode sim Não pode A produção vem tá olhando Produção, para Para Produção Eu vou chamar a polícia Você tá copiando o desenho Não, não tem problema É, eu tô com a possibilidade Não, não tem problema Para de copiar o desenho Não Produção, eu tenho que perder ponto Só porque tá copiando o desenho Não pode Produção Um minuto Pelo amor de Deus Para de copiar o desenho Para Não, não pode Não pode Pode sim Não pode 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 Aqui, ó Produção Ela estragou o meu desenho Produção Nani Omae wa Mou shindeiru Para Não, não pode Vai que sim Não, não, para Para Não pode Para, para, para Não tô fazendo nada Me deixa 30 segundos Eu tô deixando Eu vou copiar de você Não, não Produção, ó Não pode Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Para Para Para, o produção já acabou 10 segundos 10 segundos Para 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 Já acabou Acabou o tempo Produção Olha o meu filho na minha mão, produção Eu trouxe nem pra ajudar, produção Tá pedindo socorro Produção Olha o que ela fez no desenho Gente, a Emily Rapiscou o meu desenho Então é justo Eu também, ó Me dá Me dá Eu vou rapiscar também Me dá Ela rapiscou sacada Gente, olha isso, gente Vamos 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 Então, vira pra frente Os desenhos Vamos ver qual tá mais perto do original Produção, olha só Primeiro Ela rapiscou todo o meu desenho Segundo Ela desenhou depois Vocês viram Não Eu não Não fiz nada Ela fez muita coisa fora da regra Tá bom, produção? Ó Eu Praticamente também estou mais parecida Ela copiou tudo de mim Rapiscou E ainda desenhou depois fora do tempo Então vamos analisar Coloca os desenhos na frente Para eu e o pessoal de casa Podermos analisar qual está mais parecido, né? Analisando aqui todos os pontos Os traços E toda a percepção ali Os dois colocaram o coraçãozinho Os dois desenharam bem direitinho E tal Vamos ver O Gui, ele fez o coração em forma de quadrado Os traços estão realmente assim Que nem Estavam no desenho Isso Os quadradinhos assim E a Miri fez um Isso, um coração O desenho dele está tudo rasgado Ela deixou esses corações depois Eu acho Não, não O que eu fiz depois Eu escrevi Eu escrevi Escrever é diferente Desenhar, né, amor? A cauda da Miri Está meio redonda Não está quadrada É quadrada É a realidade A sua cauda Desculpa, eu falei errado Desculpa Foi errado A cauda do desenho do Gui Está para cima Igualzinho do desenho A carinha está muito parecida Mas, gente, na vida real A cauda do cachorro É Mas é para ficar Igual ao desenho Mostrado aqui Não na vida real Então, essa pontuação É o que vai decidir O placar final E com o grande prêmio final Que vai ter grande prêmio Vai para Mili Como assim? Não, isso foi injusto Olha só Ela rabiscou todo o meu desenho Produção Produção, ela rabiscou Todo o meu desenho Produção, eu não resisto Eu, eu vou sair Eu não quero mais participar Eu não quero Não 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 quero Não quero Não 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 gostei Pessoal, eu ganhei esse troféu aqui De melhor artista Porque eu sou a melhor artista Nesse canal Gente, eu acho que isso foi Totalmente injusto Primeiro Porque eu estou sendo Manipulado desde o início Essa palhação não está boa Olha só No início Primeiro que ela desenhou Depois fora do tempo Depois ela desenhou também Fora do tempo Segundo que as linhas Estavam todas tortas Eu fiz tudo certinho Fiz os corações quadriculares Ela fez o coração retangular Assim, tudo feio Eu fiz tudo certo E merecia velho E eu vou fazer minha manhã Agora de ser maravilhosa E não viveram Que sem lento Não Não Não, não Não vai Não vai Não, não Não, não Não, não O que é que é que é que é Não, não Não Me dá 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 Não dá Não dá pra fugir por aí Não dá Pessoal, esse foi o vídeo Que aí vocês não gostaram Mas vocês têm que deixar o seu like E aí Isso aí é porque o corpo saiu Mas é isso aí galera Deixem o seu me like E deixem vários desafios aí embaixo Pra gente fazer galera Mas é porque isso é uma brincadeira E que eu vou dividir os doces Não precisa nem roubar Não Mas o troféu é meu né Tá bom Eu vou pegar os doces Não Não, o doce é meu Tchau pessoal Tchau 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 Tchau